Olá irmãos, nesse vídeo vamos dar continuidade à trilogia do aviso Milagre e Castigo de Garabandal. Hoje nós falaremos a respeito do grande milagre que virá até 12 meses após o aviso. Após ter passado pela purificação do aviso, a humanidade terá sua última chance de conversão nesse evento. Se você ainda não for inscrito, aproveite e se inscreve agora no nosso canal. É gratuito e nos ajuda muito a continuar produzindo para vocês conteúdos cada vez mais elaborados como esse. Agora, se você já for inscrito e gostado do nosso canal, indique os nossos vídeos para os seus amigos nas suas redes sociais. E deixe um like se você gostar desse conteúdo. Nos ajuda também a saber os assuntos que mais agradam o nosso público. Mas vamos agora começar com um pequeno resumo do que foi Garabandal. Entre 1961 e 1965, Nossa Senhora do Monte Carmelo, precedida pelo São Miguel Arcanjo, apareceu para quatro jovenzinhas. Conchita Gonzalez, Mari Cruz Gonzalez, Mariloli Mazón e Jacinta Gonzalez, numa pequena cidade do norte da Espanha chamada Santo Sebastián de Garabandal. Essas aparições foram cercadas de fenômenos extraordinários. E um pequeno milagre eucarístico, que Conchita descreve em seu diário, escrito por ela entre 1961 e 1963, antes do fim das aparições. Mas a Conchita considerou isso aí um pequeno milagre, ou um milagruco, como o Arcanjo Miguel e Conchita se referiram a ele no seu diário. Esse pequeno milagre foi um pedido insistente que as videntes fizeram à Virgem, para que realizasse um milagre para que as pessoas acreditassem mais. Assim, o Arcanjo Miguel comunicou a Conchita que Deus ia realizar um milagre através dele, e que a data desse milagre devia ser anunciada 15 dias antes. Conchita perguntou-lhe em que consistia esse milagre, e o anjo respondeu, Quando eu te der a Sagrada Comunhão, se verá na sua língua a hoste sagrada. E assim foi. Esse milagre foi presenciado por cerca de duas a três mil pessoas, na madrugada de 18 para 19 de julho de 1962. E aí você percebe que, desde o início, as aparições de Garabandau têm um vínculo muito forte com a Sagrada Eucaristia. Desde o local onde elas ocorreram, até a data em que esse grande milagre vai acontecer. Não é à toa que Maria pede tanto em Garabandau que a gente reze pelos sacerdotes. São eles os únicos que são capazes de realizar a consagração do corpo e do sangue de Cristo. Mas nesse vídeo específico, o milagre que a gente vai abordar vai ser o grande milagre, que Deus vai nos enviar no máximo um ano depois do aviso, que já vai ter nos purificado por milagre, conforme a gente viu no vídeo anterior. Se você não viu esse vídeo, eu recomendo muito você clicar no nosso canal no vídeo sobre o aviso, as dez certeiras sobre o aviso, que você vai se preparar bem para assistir esse vídeo sobre milagre. Bom, mas nesse vídeo de hoje, eu gostaria de começar apresentando para vocês a americana Maria Saraco, que esteve presente na última mensagem da Nossa Senhora para o Mundo em 1965. E a partir dela, ela se tornou uma das maiores divulgadoras da mensagem de Garabandau. Em 1966, ela fundou o St. Michael's Garabandau Center of Our Lady of Carmel. E começou a promover palestras e peregrinações anuais para Garabandau, para pessoas do mundo inteiro. E sobre esse grande milagre, ela firmou uma vez uma entrevista para a televisão americana. As características do milagre são explicadas também no diário da Conchita, que foi a única evidente a saber a data exata e a ter visto o milagre. Além, claro, do padre Luiz André e de São Padre Pio. Mas ela conta no seu diário que Em outra ocasião, Conchita afirmou Maria Santíssima me disse Aqui nesse lugar vai acontecer o maior milagre que o meu filho Jesus já terá realizado para a humanidade. Ele também será o último antes do fim. Ou seja, o milagre de Garabandau vai ser o último e vai ocorrer após ou então junto a todos os outros milagres prometidos por Nossa Senhora nas outras aparições. E numa entrevista para o Dr. Domingues em 1975, a Conchita nos confirma que o milagre realmente vai ser muito grande, algo muito grande, vindo diretamente de Deus e que a Virgem lhe revelou a data. Mas se apenas a Conchita sabe o dia exato, como é que nós vamos nos preparar para esse milagre? Ela vai nos avisar, será? E isso nos leva para a nossa primeira certeza sobre o milagre. Conchita avisará oito dias antes. Na página 69 do seu diário, a Conchita escreveu A Virgem me disse a data do milagre e em que consistirá. Devo dizê-lo oito dias antes às pessoas, para que venham. Em diversas entrevistas, a Conchita afirmou também que avisará o mundo oito dias antes do dia do milagre. Como nessa entrevista ao Dr. Jerônimo Domingues em 1973, por exemplo. Ou nesse programa de televisão na TV irlandesa, o Late Late Show. A grande divulgadora Maria Saraco nos confirma isso também, numa bem-humorada entrevista que ela fez para a Madre Angélica na TV americana. Por fim, em uma entrevista em 1974, ao ser perguntada sobre como ela faria para dar esse aviso sobre o milagre, a Conchita respondeu Não sei exatamente. Mais concretamente, à meia-noite avisarei. A rádio, a televisão e todos aqueles que creem e que possam ajudar a propagar a notícia rapidamente. Não estou preocupada com isso. Se Nossa Senhora quiser que essa pessoa esteja lá, essa pessoa estará lá. Ou seja, quem quiser estar presente no local terá na época oito dias para chegar em Garabandal para ver o show. Já saberá a data, mas e a hora? Será que ela explicou isso? Será que vai ser rápido? Ela deu mais alguma pista da época do ano, do mês, será? Bom, tudo isso nós explicaremos na Segunda Certeza sobre o Milagre. Será numa quinta-feira, às oito e meia da noite, durará entre dez e quinze minutos, entre os dias dez e dezesseis de março, abril ou maio, no dia de um santo mártir da Eucaristia. No Diário de Conchita, na página 53, nós podemos ler o seguinte sobre a hora e a duração do milagre. Será numa quinta-feira, coincidindo com a festa de um santo mártir vinculado à Eucaristia. Terá lugar às oito e meia da noite, hora da primeira aparição. Durará entre dez minutos e um quarto de hora. Entre dez a quinze minutos, né? E a Conchita, mesmo sabendo a data exata, afirma, assim, meio despistando numa entrevista para o Late Late Show, que o milagre acontecerá entre os meses de abril e junho. A grande divulgadora de Garabandal, Maria Saraco, novamente respondendo a pessoas que afirmavam saber a data exata do aviso, porque ia chegar um cometa para vender mais excursões, né? Para Garabandal, as pessoas irem para lá, afirmou claramente as únicas certezas que nós temos sobre a data do aviso do milagre. Você repara que ela que tinha contato direto com as videntes, né? Principalmente com a Conchita. ela já confirma que o milagre será no mês de abril. Ela já dá a entender que ela já sabe exatamente o mês, ao contrário da Conchita que dá uma despistada, ela fala que vai ser em abril. E aqui, posteriormente, nessa conferência com os videntes Mariloli e Jacinta, na Austrália, em 1991, ela reafirma a sua certeza de que será em abril. Realmente, ela sempre afirmava isso a Maria Saraco. Ela, inclusive, realizava suas peregrinações anuais somente no mês de abril para Garabandal. E aí você repara que mais um vínculo das aparições de Garabandal que é a Eucaristia. Nada disso é por acaso. Maria quer nos reforçar a importância vital desse sacramento para nós católicos. Basta você lembrar de um trecho importante da sua última mensagem para o mundo. cada vez menos importância dada a Eucaristia. Agora, sobre essa informação de que vai cair no dia de um santo mártir da Eucaristia entre 10 e 16 de abril, eu descobri que só existem dois nomes de santos que são mártires eucarísticos entre o dia 10 e 16 de abril. São Stanislau, no dia 11, e São Hermenegildo, no dia 13. São Stanislau foi assassinado durante a celebração da missa, no exato momento em que ele realizava a consagração do corpo de Cristo. E São Hermenegildo foi executado por não aceitar a comunhão dada por um bispo ariano. Bom, pessoalmente, eu acho o martírio eucarístico do Stanislau mais dramático e mais ligado à Eucaristia também, que foi feito no momento em que ele consagrava, no momento da consagração. Além do fato também de que esse martírio aconteceu na igreja de São Miguel Arcanjo, que está intimamente ligado às aparições de Garabandal. Tem também a informação de que a Conchita teria revelado a um padre espanhol chamado Luiz Luna. Esse padre era primo da mãe dela, o padre que levou ela para Roma quando ela foi para o Vaticano. E que esse padre, Luiz Luna, afirmou que o nome do santo mártir era um nome muito raro, um nome meio estranho, que não era um santo espanhol. Bom, se essa informação for verdade, o São Hermenegildo já está descartado, porque ele é espanhol. Mas isso não é uma certeza. Mas temos aqui mais um elemento a considerar. A data cai numa quinta-feira. Visto isso, eu descobri que nessa década nós vamos ter a data de São Hermenegildo caindo numa quinta-feira em 2023 e em 2028. E a data de São Stanislau caindo numa quinta-feira em 2024 e em 2030. Lembrando que antes do milagre nós teremos o aviso num espaço máximo de 12 meses. E que antes do aviso tem que acontecer ainda o sínodo e o cisma, mais a perseguição comunista da igreja e a viagem do Papa Moscou, que são os sinais do pré-aviso. Eu, pessoalmente, ficaria então mais inclinado a apostar em datas um pouco mais próximas do fim da década. Mas nós só vamos poder ter uma aposta mais precisa com a terceira certeza sobre o milagre. O dia do milagre coincidirá com um grande e raro acontecimento para a igreja. No diário da Conchita está escrito assim. Também coincidirá com um acontecimento grande da igreja. Esse acontecimento já teve lugar alguma vez na igreja, mas não na vida de Conchita. Quando a Conchita foi perguntada novamente sobre esse assunto, em 1974, ela disse o seguinte. É um acontecimento singular na igreja que ocorre em determinadas ocasiões e que nunca aconteceu dentro da minha vida. Não é algo novo ou extraordinário, apenas é algo raro, como a definição de um dogma, algo que afetará toda a igreja. Ocorrerá no mesmo dia do milagre, mas não é consequência deste, é apenas uma pura coincidência. A gente não pode afirmar nada sobre isso, com certeza, mas podemos assim conjecturar novamente sobre esse acontecimento singular e raro na igreja que nunca aconteceu durante a vida da Conchita até agora. Nós sabemos que na vida dela até agora houveram beatificações, canonizações, fundação de novos institutos religiosos, viagens papais, congresso marianos, anos santos, eleições papais, concílios, sínodos, um novo catecismo para a igreja católica, um novo dogma mariano que foi a Assunção de Maria em 1950, uma nova festa litúrgica que foi Maria Rainha em 1955, consagrações do mundo ao coração imaculado, ao sagrado coração, o que não teria ocorrido assim? Novamente, apenas conjecturando, eu podia levantar uma suspeita, baseada numa coisa que eu ouvi de uma entrevista da Jacinta em 1983, sobre a unificação das igrejas em torno da igreja católica no final. da igreja católica, se indicou se isso significou os protestantes e os católicos, ou se incluiu os ortodoxos e os católicos? todas que se uniriam a la católica. E certo dia, após ter terminado seu êxtase, a Conchita falou com o Dom Valentim que a Nossa Senhora tinha ensinado para ela um ponto muito importante, que era mais importante do que todos os outros escritos e anotações que o Dom Valentim já tinha feito. De acordo com o que a Conchita disse na época para o comerciante Plácido Rui Loba, ela falou o seguinte, por que critica os protestantes, uma vez que em breve eles estarão reunidos conosco? Suspeito, né? Em novembro de 1965, a vidente voltaria de novo a confirmar essa revelação para o escritor alemão Albrecht Weber. Ela voltou a afirmar aquilo que a Nossa Senhora tinha dito para ela sobre o grande evento da igreja que estaria por vir. Ela disse-nos que as igrejas divididas seriam reunificadas. Apenas haverá uma religião. As igrejas cristãs serão uma só na igreja católica. Enquanto a isso, o atual Papa Francisco, que é considerado o Papa do fim dos tempos pela profecia dos papas que foi revelada com o Chita, não tem medido esforço de diversos encontros para a união das igrejas católicas e ortodoxas. Diz que o maior entrave seria a igreja ortodoxa russa, mas isso pode mudar também, conforme a gente vai ver ainda nesse vídeo. Enfim, a reunificação das duas igrejas cristãs ia ser um evento singular que não houve nunca nesses últimos séculos e afetaria toda a igreja. Pegando então essa questão e juntando com uma teoria do nosso querido padre Francisco Amaral, nós podemos arriscar uma data para o milagre. Aliás, quem não conhece o padre Francisco, vale a pena visitar o seu canal no YouTube. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Mas bom, pela teoria do padre Francisco, por ser uma aparição profundamente ligada à Eucaristia, há uma grande chance dessa quinta-feira de abril ocorrer numa quinta-feira santa, que é uma data eucarística da última ceia. E não há nenhuma objeção oficial e confiável a que isso ocorra. Dito isso, é necessário perceber que muito dificilmente a Páscoa da Igreja Católica ocorre na mesma data da Páscoa Ortodoxa. Mas isso ocorrerá nessa nossa década apenas duas vezes. Mas só numa delas é que atenderei aos critérios da data prevista para o milagre. Vamos revisar quais são os critérios? É ser um evento raro que nunca ocorreu na vida da Conchita, numa quinta-feira que cai em abril entre os dias 10 e 16, no dia de um dos santos mártires da Eucaristia. Está curioso para saber que dia que vai ser? Isso aí vai ocorrer no dia 13 de abril de 2028. Essa seria, então, uma data provável para ocorrer o milagre. 13 de abril de 2028. E nessa celebração conjunta da Páscoa, entre os patriarcas e as duas igrejas, podia, inclusive, ficar estabelecida a unificação dessa data pascal para sempre. Isso seria um grande passo para uma reconciliação total com nossos irmãos ortodoxos, como nós vamos ver mais à frente em outra certeza aqui. Assiste até o final, porque agora nós vamos ver a quarta certeza sobre o milagre. Ocorrerá apenas em Los Pinos, mas poderá ser filmado e fotografado. Uma vez, a Santíssima Virgem, se referindo a Los Pinos, disse, Deus ama muito este lugar. Aqui é um solo sagrado. E é interessante você notar que a origem desses pinheiros, que é esses Los Pinos, como tudo em Garabandal, também tem ligação com a Eucaristia. Foi o avô da Conchita, o Sr. Serafim, quando era jovem ainda, quando ele era prefeito de Garabandal, que teve a ideia em comemoração com a primeira comunhão de algumas crianças lá da vila, de plantar um pinheiro para cada uma delas, lá em cima, na colina próxima da aldeia, como um símbolo das suas vidas, um agradecimento a Deus. Daqueles que foram plantados, nove sobreviveram e viraram árvores enormes, sendo mais tarde, inclusive, o palco principal das aparições de Nossa Senhora e do Arcanjo Miguel. Hoje, após a queda de um raio, restam apenas oito árvores, mas é um local sagrado, é o local das aparições e tem uma origem muito ligada à Eucaristia. É interessante também notar que essa colina das aparições, onde se situam os pinheiros e vai ocorrer um milagre, tem exatamente a mesma altura do Monte do Calvário, onde Jesus foi crucificado, 738 metros. Nós sabemos que para Jesus não existe coincidência. Portanto, ao contrário do aviso que será visto por todo mundo, o milagre só vai ser visto por aqueles que estiverem no local e nas montanhas próximas, conforme a Constituta nos falou nessa entrevista. E mais adiante, na mesma entrevista, ela especifica que será no Monte dos Pinheiros, Los Pinos, onde aparecerá a Virgem. Mas, por outro lado, poderá ser fotografado e filmado, ou seja, pode ser transmitido de lá para o mundo inteiro, conforme podemos confirmar nessa entrevista da Maria Saraco. Mas, quais vão ser as graças que vão alcançar que eles estiverem no local no momento do milagre? Isso é explicado agora na nossa quinta certeza sobre o milagre. Todos os doentes que estiverem lá serão curados e todos os não-crentes serão convertidos. Em diversas entrevistas, a Constituta nos conta que todos os presentes no dia do milagre vão ser curados de suas doenças e todos os não-crentes vão ser convertidos. Nessa entrevista de 73, por exemplo, o médico questiona ela sobre se tem limites para o tipo de doença que possa ser curada, mas a Constituta explica que Deus não vai fazer nenhuma distinção. Nessa outra entrevista de 75, o mesmo médico, o Dr. Domingues, outra vez questiona a Constituta sobre que doenças vão ser curadas e ela novamente diz que Deus não fará exceção nenhuma. Os enfermos que vengan se curarão, seja qual a enfermedade que seja, seja qual a religião que seja, mas tem que estar aí. Ou seja, que não houve excepções nos enfermos de cáncer ou de parálise, ou se está cego ou se está sordo. Não, não houve nenhuma excepção. Nenhuma excepção. Os enfermos? Os enfermos sanarão. Sanarão. Os enfermos que estén aí se curarão. Sim, e os que não creem, creerão. E os que não creem, creerão. E se é um enfermo que é protestante, ou judô, ou maometano, ou musulman, ou comunista. Ela não pôs nenhuma condição e nenhuma necessidade em nenhum. Diz só que os enfermos que vengan se curarão. E o milagre que ele não verá? Os católicos que estén aí? Todas as pessoas que vêm ao povo. Todas as pessoas? Sim. De qualquer religião também? Ou de qualquer nacionalidade? É igual. Ele já está alguma vez de qualquer excepção? Não, nunca. Ou vão as suas palavras dirigidas a alguém? Não, ao mundo inteiro. Ao mundo inteiro? Sim. É importante destacar também que embora a Conchita frise que todos aqueles que estiverem presentes no local do milagre vão se converter, o objetivo real do milagre é a conversão do mundo inteiro, não só daqueles que estiverem no local, para que as pessoas se voltem para Deus e se preocupem mais em amá-lo e fazer a sua vontade. No diário da Conchita, em 20 de julho de 1963, depois de receber uma locução interior na igreja, a Conchita descreveu o seu diálogo com Jesus. Ela teria perguntado Para que vem o milagre? Para converter muita gente? E Jesus respondeu Para converter o mundo inteiro. O vidente Pedro Redes, que veio na sua senhora desde 1987, aqui no Brasil, na cidade de Anguera, na Bahia, confirma na mensagem de 29 de julho de 2014 que o milagre virá para todos com uma grande chance de voltarmos para Jesus. Em um trecho da mensagem, a Maria teria afirmado Não quero obrigar-vos, pois tenho desliberdade, mas como mãe, vos peço que façais a vontade de Deus. Chegará o dia em que os homens serão surpreendidos. Um grande milagre de Deus acontecerá. Será a grande chance para os homens. Voltai-vos de pressa. O que tendes a fazer, não deixes para o amanhã. Não recueis. E aí você repara que, como diz a mensagem, a Maria não nos obriga. Ela pede muito para que todos se convertam, que todos retornem ao seu filho Jesus. e esse milagre vai ser nossa última chance para isso. Vai ser um tempo difícil para a igreja, mas o aviso já vai ter ocorrido e o povo de Deus já vai estar preparado para receber esse grande milagre, para que todos se fortaleçam na sua fé e para que se convertam verdadeiramente. Mas como será que vão estar as videntes nessa época? Perseguidas também, será? A Marilola, infelizmente, já faleceu em abril de 2009. A Jacinta e a Conchita se casaram, moram nos Estados Unidos. A Maricruz mora na Espanha, nas Astúrias. Será que elas vão conseguir chegar a tempo em Garabandau para presenciar o milagre? Essa é a questão que nos leva à nossa sexta certeza sobre o milagre. O milagre ocorrerá mesmo sem a presença das videntes no local. Essa informação já constava inicialmente no diário da Conchita. Não será necessário que Conchita ou alguma das outras as três meninas estejam presentes no milagre que Deus fará por intercessão da Virgem Maria. Em uma entrevista de 7 de fevereiro de 1974, quando a Conchita estava esperando seu primeiro bebê, que ia ser a Conchitina, ao ser perguntado se ela ia levar a criança para Garabandau no dia do milagre, ela respondeu Eu não sei nem se eu irei. Claro que eu quero ir, mas eu não sei se as circunstâncias vão permitir. Para que o milagre ocorra, não é necessário que eu esteja lá. Então nós já sabemos que o milagre vai ocorrer independente da presença da dividente. Mas mesmo assim, algo maravilhoso ocorrerá nesse dia, após o milagre. E essa é a nossa sétima certeza sobre o milagre. A Rússia se converterá. A relação entre as aparições de Fátima e as aparições de Garabandau sempre foi levantada. Ela foi explicada, inclusive, por Dom João Pereira Venanço, que é o bispo de Leiria e de Fátima, e um grande amigo também, tanto da Irmã Lúcia como da Conchita. Ele afirmou em uma entrevista em 83 o seguinte, A mensagem dada por Nossa Senhora em Garabandau é a mesma que ela deu em Fátima, mas atualizada e apropriada aos nossos tempos. A conversão da Rússia é um desejo antigo da Nossa Senhora, que foi proclamada em Fátima em forma de segundo segredo, que foi revelada em 1941, um documento escrito pela Lúcia. Uma parte dele fala justamente que um dia a Rússia se converterá. Quando virdes uma noite, alumiada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal que Deus vos dá de que vai punir o mundo pelos seus crimes, por meio da guerra, da fome e de perseguições à Igreja e ao Santo Padre. Para impedir, virei pedir a consagração da Rússia a meu coração imaculado e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Se atenderem meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. Se não, espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja, os bons serão martirizados, o Santo Padre terá muito o que sofrer, várias nações serão aniquiladas, por fim, o meu imaculado coração triunfará. O Santo Padre consagrar-me a Rússia, que se converterá e será concedido ao mundo algum tempo de paz. Por esse segundo segredo, nós podemos ver que a conversão da Rússia vai se dar quando se realizarem dois pedidos, a consagração da Rússia ao coração imaculado de Maria e a comunhão reparadora aos sábados. Sobre esse primeiro pedido, nós devemos entender que temos atualmente duas correntes de pensamento, aqueles que acham que a Rússia foi corretamente consagrada ao Imaculado Coração de Maria e aqueles que julgam que não. Houveram diversas tentativas de realizar essa consagração, em 31 de outubro e julho de 52, ambas pelo Papa Pio XII, em novembro de 1964, pelo Papa Paulo VI, em maio de 82 e outubro de 83, ambas pelo João Paulo II. Nenhuma delas atendeu os requisitos pedidos por Nossa Senhora, de que a consagração deveria ser feita corretamente com a participação de todos os bispos. A própria evidente Lúcia afirmou isso na época. Até que, finalmente, em 25 de março de 1984, tudo se preparou e o João Paulo II fez uma última consagração. E essa é que é o divisor de águas, porque para alguns ela foi válida e para outros não. Para quem acha que foi válida, existem alguns fortes argumentos. questionado sobre isso, a própria evidente irmã Lúcia afirmou, em 29 de agosto de 1989, em uma correspondência que, sim, está feita tal como Nossa Senhora pediu, desde o dia 25 de março de 1984. E, realmente, em outubro de 89, o ano dessa carta, houve a queda do muro de Berlim e, em dezembro, o fim da União Soviética. Finalmente, em julho do ano 2000, o terceiro segredo de Fátima foi revelado. Mas esse é um tema controverso na Igreja, porque muitos acham que o Papa João Paulo II não realizou a consagração específica da Rússia, mas sim do mundo inteiro, diferente do que Nossa Senhora de Fátima pediu. Ou que nem todos os bispos acompanharam o pedido. Entre esses, está o Padre Gobi, que, no dia da consagração, em 84, publicou essa mensagem de Maria no seu Livro Azul, 25 de março de 1984. Antes de tudo, faço o pedido ao Papa João Paulo II, meu primeiro filho predileto, que, por ocasião dessa festa, a realiza de modo solene após haver escrito aos bispos do mundo para também fazer a união com ele. Infelizmente, o convite não foi acolhido por todos os bispos. Circunstâncias particulares ainda não lhes permitiram expressamente consagrar-me à Rússia, conforme eu tenho pedido tantas vezes. Como já vos disse, esta consagração me será feita quando fatos sanguinolentos já estiverem em via de se verificarem. Ainda hoje, com amargurada súplica, peço a todos para consagrar-vos ao meu coração imaculado. Como você pode ver nessa mensagem, a consagração não teria sido feita então corretamente. E de acordo com Maria, só vai ser feita então na última hora, quando fatos sanguinolentos já estiverem prezes a ocorrer. E essa mensagem encontra eco numa profecia de São Maximiliano Colbe, que nos diz que a imagem da Imaculada um dia substituirá a grande estrela vermelha sobre o Kremlin, mas somente após um grande e sangrento julgamento. E mais uma vez, em Fátima, em 13 de maio de 1990, o Padre Gobro nos deu a seguinte mensagem de Maria. A Rússia não foi consagrada a mim pelo Papa juntamente com todos os bispos e, portanto, ela não recebeu a graça da conversão e espalhou seus erros por todas as partes do mundo, provocando guerras, violências, revoluções sangrentas e perseguições da Igreja e do Santo Padre. Um outro testemunho de peso é o do famoso Padre Gabriel e a Morte, que em 1986 foi oficialmente nomeado exorcista de Roma e em 1990 fundou a Associação Internacional dos Exorcistas. Numa entrevista de outubro de 2015 para o canal LifeSite, ele afirmou categoricamente que foi ele que organizou o evento da consagração de 1984 e que a Rússia não foi consagrada corretamente. Ele próprio afirma o seguinte A Rússia foi solicitou a consecration e que ela seria honrada com o Senhor de Deus, e que ela seria honrada com o Senhor de Deus, e que ela seria honrada com o Senhor de Deus. Estes são os palavras do nosso Senhor, mas o tempo passa e a consecração não foi feito, e o Senhor é muito descoberto. Sim, em 1984, o Pope, muito timidamente, tentou-se consecrar a Rússia em St. Peter's Square. I was there, just a few feet away from him, because I was the organizer of the event in St. Peter's Square. It was March 25, 1984, and the Pope had the statue of Our Lady of Fatima coming over from Fatima. It's the statue that usually stays in the huge plaza of the sanctuary in Fatima. But for that occasion, he wanted the statue there. Kneeling in front of that statue, he attempted the consecration. But all around him were politicians who told him, You can't name Russia. You can't. And he asked again, Can I name it? And they said, No, no, no. But Our Lady didn't appear to bring problems. She came to us to avoid problems. The prophecies of Fatima. Let me tell you what I think about them by using the same words pronounced by Pope Benedict the 16th, the last time he went to Fatima. Whoever thinks that the prophetic mission of Fatima is concluded, deceives himself. And in fact, we can see in the original video of the consecration made by João Paulo II in 1984, that in any moment he cited Russia in his consecration, as had been asked. What He said? Jesus! He said, He made us a new soul that His name He made us the God of God that our human world we canasts that we can't bear and offer us any questions for the eternal men and people that our human world we can offer and offer Consegramos aqueles homens e aquelas nações que desta entrega e desta consagração particularmente têm necessidade. E desta consagração há particularmente bisogno. Eu vou deixar o link dessa cerimônia completa aqui embaixo na descrição do vídeo, para vocês poderem comprovar esse fato se vocês quiserem assistir inteira a cerimônia. Agora, em trechos de mensagens da Virgem Maria e do seu filho Jesus para a luz da Maria de Bonilha, também afirmado não ter sido feita corretamente a consagração, como a gente pode conferir. Primeiro através de Maria, no aniversário de Fátima, em 13 de maio de 2013. A consagração da Rússia ao meu coração imaculado não se realizou como eu pedi. Unidos, o vigário de Roma com os bispos do mundo e todos os crentes, na mesma hora e em unidade. Rússia, amada por mim, espalhará seus erros pelo mundo e haverá lamento quando já for tarde. E depois disso, ela confirma através do seu filho Jesus, em 26 de agosto de 2017. Minha mãe deu a vocês, seus filhos, conheceram a vontade divina, mas fecharam seus ouvidos e endureceram o coração, por medo de ofender a quem minha mãe tinha ordenado consagrar o seu coração imaculado. Por desobediência, minha igreja não consagrou a Rússia ao coração imaculado de minha mãe, e a humanidade padecerá por isso. Se a obediência tivesse sido maior do que o temor, a humanidade não se veria agora diante da guerra. Enfim, outro fato que corrobora também para os que não acham que a consagração foi válida é o fato de que a Rússia realmente não se converteu. E é aí que entra a garabandal. Em 20 de julho de 63, a Constituição teve uma locução impressionante de nosso senhor, e a pedido de um sacerdote ela pôs por escrito, em um determinado trecho ela escreve a sua conversa com Jesus. Para que vem o milagre? Para converter muita gente? E ele me respondeu, para converter o mundo inteiro. A Rússia se converterá? Também se converterá. E assim, todos amarão os nossos corações. Essa informação de que Jesus falou isso pessoalmente para a Conchita foi confirmada pela Maria Saraco numa entrevista. Se a consagração foi feita perfeitamente ou apenas parcialmente, a gente não pode afirmar com certeza. Vamos esperar, no entanto, que após o milagre a Rússia se converta finalmente, atendendo o desejo de Nossa Senhora. Com isso, ocorreria o que eu disse mais atrás, na terceira certeza, lembra? Depois daquele primeiro passo da celebração conjunta da Páscoa, a Igreja Ortodoxa Russa se uniria definitivamente à Igreja Católica. E isso premiaria os esforços enormes que o Papa atual tem feito nesse sentido. Aliás, será que o Papa vai conseguir viajar para ver o grande milagre que vai acontecer em Garabandal? Essa pergunta nos leva para a oitava certeza sobre o milagre. O Papa e o Padre Pio verão o milagre de onde estiverem. Na página 69 do Diário de Conchita, podemos ler essa afirmação. O Papa o verá de onde estiver, o mesmo com o Padre Pio. Mas o Papa não vai estar em Roma? Porque a Conchita sempre frisou que ele veria onde quer que ele estivesse. Por acaso o Papa não poderia estar em Roma por algum motivo sério, alguma coisa assim? Ou será que ele vai estar escondido? A resposta a gente pode tirar de uma entrevista que a Mary Lolly deu para a revista Garabandal Magazine, em 82. A Mary Lolly não sabe o dia do milagre, mas sabe muito sobre o aviso, que vai ocorrer no mesmo ano do milagre. E olha o que ela diz sobre como estará a situação da Igreja e do Papa nessa época. O que pareceu para mim foi que o Papa não poderia ficar em Roma. Tampouco, entendo o que eu digo, exposto. Ele estava sendo perseguido também, e tinha que se esconder como todo mundo. O Pedro Regis, evidente de Nossa Senhora em Anguera, em várias suas mensagens, principalmente em 2008, nos confirma que o Papa vai ter que se ausentar do Vaticano por causa da perseguição. Em 8 de abril de 2008, por exemplo, Nossa Senhora nos diz em um trecho da sua mensagem. Chegará o dia em que um sucessor de Pedro verá a destruição, e muitos de seus amigos gritarão por socorro. Experimentará o peso da cruz e as pressas deixará sua casa. No mesmo ano e mês, em 26 de abril de 2008, ele reafirma em outro trecho. Chegará o dia em que o opositor espalhará seus erros sobre a terra e haverá grande desprezo aos bons costumes. A igreja viverá momentos de grandes perseguições e carregará pesada a cruz. Por um determinado período, a igreja andará sem Pedro, mas o meu Jesus será fiel à sua promessa. Vai ser realmente um tempo difícil para a igreja, uma grande tribulação. Mas o aviso já vai ter ocorrido, e o povo de Deus já vai estar preparado para receber esse grande milagre, para que se fortaleçam na sua fé e os tíbios se convertam verdadeiramente. Agora, quanto ao Padre Pio, nós já sabemos, pelo nosso vídeo sobre o aviso, nesse mesmo canal, que ele já viu o milagre em vida, antes de todo mundo, pouco antes dele falecer. Se você não viu, clica nesse link, nota o vídeo. Aliás, somente a Conchita e dois sacerdotes viram o milagre, o Padre Pio e o Padre Luiz André, que só por si só já mostra o respeito e a consideração de Nossa Senhora pelos seus filhos prediletos, não os sacerdotes. E falando no respeito de Nossa Senhora sobre o Padre Luiz André, podemos confirmar isso na Nossa Nona Certeza sobre o Milagre. O corpo do Padre Luiz André será desenterrado e estará incorrupto. Todos conhecem a famosa história do Padre Luiz André, um jesuíta que foi para Garabandal com seu irmão Ramon, também jesuíta, para estudar a veracidade dos fenômenos. Se você não conhece, se esqueceu, você pode aprender sobre isso no nosso vídeo sobre o aviso. Agora, o Padre Luiz ficou tão admirado com o milagre quando ele viu, que ele só afirmava uma coisa. Este é o dia mais feliz da minha vida. Que grande mãe nós temos no céu. As aparições são verdadeiras. Mas o fato mais impressionante é a promessa de que um dia depois do milagre, Nossa Senhora pediu que seu corpo seja desenterrado e disse que ele vai estar incorrupto, tal qual quando ele morreu na sua juventude. A própria Conchita afirma isso em uma entrevista em 75, para o doutor Domingues, em Nova York. Sim, ela disse que no dia do milagre ele estaria incorrupto, ou seja, estaria incorrupto agora também, mas que esse dia ele desenterraram que ele sairia incorrupto. E também a Maria Saraco, numa entrevista para a Madre Angélica, confirma essa promessa. A realização dessa promessa vai ser algo realmente fantástico, para aumentar a fé das pessoas que já creem, ou até mesmo para fazer com que alguns incrédulos acreditem. Mas não vai ser nada comparado à décima e última certeza sobre o milagre. Depois do milagre, ficará no local um sinal sobrenatural até o fim dos tempos. Depois que as pessoas presentes em Garabandau presenciarem o milagre, Deus vai deixar um sinal visível, mas não palpável, que poderá ser filmado ou fotografado no Monte dos Luspinos, e que ficará presente lá até o fim dos tempos. A Conchita nos conta isso em uma entrevista de 73. Em 1980, a Conchita nos fala novamente sobre esse sinal, que vai permanecer até o fim dos tempos, difícil de explicar, mas que é como um resplendor. E já nos anunciou o da sinal, e disse que aquela sinal ficaria ali marcada para sempre, como se, por exemplo, coisas que realmente não vemos, mas... como diria eu... como um rayo de sol. Não vemos, mas sabemos que vem de Deus, ali ficará para sempre. Você sabe qual vai ser a sinal? Conozco a sinal, mas não sei como explicar-la. Sei que poderá ver-se e até fotografiar-se, mas não será tangible, não se poderá palpar... Tocar? Isso mesmo. Será como um grande resplendor? Sim, algo assim. E permanecerá para sempre. O escritor e advogado Sanches Ventura e Pascual, que escreveu diversos livros sobre as aparições marianas, sobre o padre Pio e outros assuntos, e que vivenciou de perto as aparições de Garabandau, escreveu em 65 o cérebro livro Apariciones de Garabandau. Ele nos apresenta no seu livro o seguinte relato da Conchita. Será semelhante a uma coluna, feita de uma substância desconhecida, visível, mas não palpável. Poderá ser fotografado, filmado ou televisionado. Ver-se-á que não é coisa desse mundo. E esse livro foi traduzido para o inglês e distribuído pela Maria Saraco, que era uma grande divulgadora de Garabandau e amiga muito próxima da Conchita. E nos conta uma descrição mais próxima ainda do que seria o sinal, que ela recebeu da própria Conchita, como uma coluna de fumaça. Mas é sempre bom procurar nessas promessas algum paralelo com a Bíblia, com a Palavra de Deus. E provavelmente todos nós lembramos de ter lido alguma coisa numa coluna de nuvem de fumaça na Bíblia. A gente pode ver isso no livro do Êxodo, a coluna que serviu para proteger e guiar o povo de Deus no Egito. Em Êxodo 13, 21, nós podemos ler Podemos entender, então, que essa coluna é um sinal de Deus, de que Ele vai estar presente para nos guiar, iluminar e proteger de dia e de noite até o fim dos tempos. Mas será que na Bíblia tem algo para falar sobre essa coluna de fumaça, também relativa ao fim dos tempos? Tem. Basta a gente ver no livro do profeta Joel. E aqui é interessante apontar que o Conselho Vaticano II, que ocorria exatamente na época das aparições de Garabandal, foi considerado por todos como o Conselho do Espírito Santo. E Joel nos fala, no capítulo 3 do seu livro, que quando o Espírito Santo for derramado, no fim dos tempos, sobre a igreja, Ele porá sinais nos céus, e um deles será justamente colunas de fumaça. Olha só. Joel 3, 1, 3. Depois disso, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos anciãos terão sonhos. Vossos jovens terão visões. Até sobre os escravos e sobre as escravas, naqueles dias eu derramarei o meu Espírito. Porei sinais nos céus e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Mas sobre esse sinal visível, que pode ser filmado, fotografado, mas não tocado, eu já li também numa outra aparição mariana. Repara a semelhança incrível e indiscutível com o terceiro segredo de Medjugorje. Aparecerá de repente, como se fosse do nada, ou diretamente do próprio céu. Ele virá de tal forma que as pessoas não terão palavras para descrevê-lo. Poderá ser visto e fotografado, mas não tocado. Belo e indestrutível, o sinal levará a muitas conversões. De acordo com Maria, haverá também muitas curas. Mas em primeiro lugar, as pessoas acreditarão. Ficará claro para todos que não é algo construído e montado. Ninguém será capaz de dizer que foi trazido e colocado nesse lugar particular. Por exemplo, alguém de Medjugorje. Como a gente pode ver, a impressão que a gente tem é que esse sinal vai aparecer em diversos santuários marianos ao mesmo tempo. Mas será que ele foi previsto para acontecer em mais algum outro, além desses, Medjugorje e Garabandal? Sim. Vamos ver isso num trecho da mensagem que Jesus deu para a luz da Maria de Bonilha em 26 de abril de 2019. O milagre, já anunciado, que acontecerá numa pequena povoação da Europa e noutros lugares de aparições marianas após o aviso, será sinal do nosso amor divino e portentoso pela humanidade. Para que tenhas a certeza que o meu amor e o da minha mãe não se esgotam. Por decreto divino, este milagre também se dará para os meus filhos das Américas, na colina do Tepeyac, no santuário da minha mãe, sob a desvocação de Nossa Senhora de Guadalupe, Imperatriz das Américas, no México, por possuir uma grande relação à minha mãe de Guadalupe com a vinda do meu anjo da paz à humanidade. Os doentes que se encontrem presentes no lugar do milagre se curarão. Grandes bênçãos receberão as almas que creiam na origem divina deste milagre. Então, de acordo com o que o próprio Jesus falou com a luz da Maria de Bonilha, esse milagre também se dará em outros lugares de aparições marianas e provavelmente ficará lá até o final dos tempos, como é o sinal de Garabandá e de Medjugorje. Agora, é claro que o que isso significa em termos de dias terrenos deve ser colocado na medida do tempo de Deus, que é o diferente da nossa, é uma medida diferente. E, mais uma vez, em Anguera, Nossa Senhora, em 22 de abril de 2008, nos avisa que Deus nos enviará esse grande sinal para que a sua igreja toda retorne para o caminho da verdadeira conversão. Ela diz, Aceitai as provações que o Senhor vos manda. Aconteça o que acontecer, permanecei firmes na vossa fé. A humanidade vive fortes tensões e caminha para a grande tribulação. Não fiquem estacionados. Eis o momento oportuno para o grande retorno. Sabei todos vós que a vitória do Senhor será grandiosa. O triunfo da igreja levará os homens e mulheres afastados ao retorno ao Senhor. Os hereges cairão por terra e arrependidos voltarão para a igreja. Um grande sinal de Deus se verá na igreja. Será a chance para os meus pobres filhos afastados. Sabemos, então, que após o grande milagre, Deus deixará um sinal visível que pode ser filmado ou fotografado, mas não tocado, em diversos santuários marianos, como prova do imenso amor de Deus pela humanidade. vai ser como uma nuvem, uma coluna de fumaça. A substância do sinal vai ser de natureza desconhecida, porque vai ser obra de Deus, para que muitos que possam ir a esses lugares possam confirmar sua fé ou se converter. Mas, conforme prometido, temos uma nova certeza sobre algo espetacular que ocorrerá no dia do milagre, que ficou guardado por 50 anos e foi revelado somente agora para o mundo, através do estudioso de Garabandau, Santiago Lanús. Essa informação inédita foi encontrada nos escritos do Padre Lafner e passa a ser, então, a nossa décima primeira certeza inédita sobre o milagre. Os sacerdotes e leigos presentes no local do milagre terão uma experiência eucarística e trinitária, respectivamente. E quem revelou em uma live com total exclusividade, de forma inédita, essa certeza, foi o grande estudioso português de Garabandau, Rui Costa. Ele é autor do clássico livro Garabandau, um chamamento urgente à conversão, e do Guia do Peregrino de Garabandau. É também fundador do Apostolado de Garabandau, que vem divulgando em língua portuguesa para o Brasil e Portugal, principalmente, tudo sobre as histórias das aparições de Nossa Senhora de Garabandau. Foram, inclusive, eles, os responsáveis pela tradução para o português dos filmes Só Deus Sabe e Garabandau, Cascata Inesgotável, que estão disponíveis gratuitamente no YouTube e que divulgaram imensamente essas aparições. Eu vou deixar o link aqui do canal deles, Apostolado de Garabandau, para vocês e desses dois filmes aqui na descrição do vídeo. Mas vamos ao conteúdo agora dessa revelação sobre o Dia do Milagre, que foi feita pelo Rui Costa numa live de 27 de agosto de 2021 com o Padre Francisco Amaral. Os sacerdotes terão uma prova da transsubstanciação e presença real de Jesus na Eucaristia. Palavras do Padre Láfriano. E se estiverem em Garabandau, no caso? Sim. Terão uma prova da transsubstanciação e presença real de Jesus na Eucaristia. Os que assistam também ao milagre, tipo os leigos, como nós, terão uma experiência sensível da, eu não sei o que está em espanhol, inabitação trinitária, Santíssima Trindade, na própria alma. Isto é aquilo quase que aconteceu com a irmã Lúcia de Fátima, que ela foi de revelado o mistério da Santíssima Trindade. Ela confirmou isso. Mas está aqui a dizer, se estão na graça de Deus, as pessoas que lá estiverem no dia do milagre, se estiverem na graça de Deus, vão ter uma experiência mística, não é? Sensível, trinitária na própria alma. Por isso, isto nunca foi revelado antes. Isto prova, mais uma vez, aquilo que nós já sabíamos, que um grande milagre é de natureza eucarística. E agora eu faço também uma concatenação teológica a respeito da ligação entre o aviso e o milagre que eu nunca tinha feito. Porque veja, a Conchita disse que o aviso virá para nos preparar para o milagre. A gente só entende o que é a profundidade do estado de graça, da inabitação trinitária na alma, quando a gente entende aquilo que é a realidade do pecado e o mal que o pecado faz em nós. Então, o que eu vejo? O aviso será revelado aquilo que o pecado faz em nós. no milagre será revelado a glória do que é o estado de graça. Então, é por isso que a Conchita disse que o aviso vai preparar o mundo para o milagre. E, por sua vez, o castigo, se de fato acontecer depois do aviso e do milagre, se não houver conversão, eu acho a palavra castigo às vezes dá um entendimento errado, mas vamos chamar aqui de purificação, né? Purificação. O castigo ou a purificação seria o quê? Seria uma espécie de purgatório na terra que vai possibilitar as pessoas se purificarem para entrarem nos novos tempos e na era de paz. Nós vemos, então, como o aviso nos prepara para o milagre, que nos prepara para o castigo, que nos preparará para viver essa era de paz. Aproveitemos, portanto, esse evento do grande milagre para nos convertermos realmente, para que possamos estar prontos para enfrentar a purificação do castigo. E, para isso, nós devemos prestar atenção ao conteúdo das mensagens que Maria nos deu em Garabandal, como ela nos avisou na sua primeira mensagem para o mundo. Temos que fazer muitos sacrifícios, muita penitência, visitar o Santíssimo Sacramento com frequência, mas antes, temos que ser muito bons e, se não fizermos, virar sobre nós um castigo. A taça está em encher-se e, se não mudarmos, virar sobre nós um castigo muito grande. Conchita sempre afirmou que o milagre era a nossa última chance para se converter verdadeiramente. Se, depois do aviso do milagre, o mundo não mudar, então o castigo virá. Mas isso nós vamos ver em detalhes no último vídeo da nossa trilogia sobre o castigo. Fiquem com Deus, não deixe de deixar seu like, se inscrever no nosso canal, se você já é inscrito, chame seus amigos pelas redes sociais para que a gente possa continuar a trazer conteúdo sempre relevante e de qualidade para vocês. Se vocês quiserem ser avisados sempre que chegar um vídeo novo, é só clicar no sininho do lado direito do botão de inscrição. Tudo isso é gratuito e nos ajuda muito a crescer. Até o próximo vídeo. Paz e bem.